Música Quem não gosta de ter um sorriso bonito, dentes perfeitos e um hálito agradável? Mas com que frequência você vai ao dentista? Uma vez por mês, uma vez a cada seis meses ou quando surge uma dorzinha de dente? Ou melhor ainda, você tem cuidado da saúde de sua boca? Cuidar dos dentes não é apenas uma questão de estética. Muitos médicos dizem que a saúde começa pela boca. Para você que está em casa, uma boa tarde. Os cuidados com os dentes e a boca. Este é o tema do ponto de vista que está apenas começando. Como não ser enganado por um dentista, como ter um atendimento de qualidade e a quem cabe a fiscalização dos serviços oferecidos em postos de saúde e clínicas particulares. Para responder a essas perguntas, convidamos Rogério Zimmermann, professor de Odontologia Legal da Universidade Federal de Pernambuco. E que em março assumirá a presidência do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. E Belmiro Vasconcelos, que é diretor da FOP, Faculdade de Odontologia de Pernambuco. Uma boa tarde, senhores, e obrigada por terem aceito o nosso convite. E professor Zimmermann, eu começo me perguntando. Hoje, no Conselho Regional de Odontologia, existem 10 mil cirurgiões dentistas cadastrados. E na realidade, nós temos um problema aí com quem vem exercendo, praticando ilegalmente a profissão. Isso está crescendo e tem preocupado. Exatamente. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Belmiro. Boa tarde, telespectadores. Realmente, é uma preocupação muito grande da categoria hoje em dia o crime do exercício legal da odontologia. Esse crime, na realidade, está previsto no artigo 282 do Código Penal e refere-se tanto à odontologia como à medicina e à farmácia. Não é incomum estudantes de odontologia iniciarem o exercício ainda quando estão na graduação. Além do estudante de odontologia, muitas vezes os técnicos de prótese dentária. Porque existe no imaginário popular de que o técnico é aquele que é responsável pela feitura da prótese. Quando, na realidade, quem faz a prótese é o cirurgião dentista. O protético faz o trabalho apenas no laboratório. Sempre o atendimento clínico direto ao paciente é realizado pelo cirurgião dentista. Além do que, existem outras pessoas que não têm nenhuma formação e que também se propõem a fazer o atendimento da população, muitas vezes colocando essa população em risco. Em risco tanto de uma lesão, como também de infecções, porque não tomam cuidado com as novas de biossegurança. Enfim, vários são os problemas que podem ser decorrentes dessa prática. Professor Belmiro, na faculdade já dá para sentir que tem muitos estudantes que, assim, quando estão próximos, nos últimos períodos, nos últimos anos, nessa aflição de querer entrar no mercado de trabalho e até, de repente, estar montando o seu consultório aí, mesmo não sendo formados? Na realidade, nós orientamos que os alunos, eles devam exercer a sua profissão quando estejam não só com o grau, mas legalmente habilitados no Conselho Regional de Odontologia, porque assim mostra a lei. Então, eu acho que as coisas têm que ser cumpridas dentro de um padrão de legalidade, porque a sociedade precisa disso. Tá. Zimir, mas o senhor assume só em março a presidência do Conselho, mas, assim, o senhor já tem planos de como combater, como tentar diminuir esse índice de pessoas que estão aí no uso ilegal da profissão? Exato. O professor Belmiro falou muito bem, as faculdades, as escolas, enfim, elas têm uma preocupação já na formação do estudante no sentido de que eles entendam a necessidade da formação e também da sua habilitação profissional, autorização legal, mas não resta dúvida que há uma necessidade dos órgãos de repressão. Nesse aspecto, especificamente, não apenas o Conselho Regional de Odontologia, que este até tem a fiscalização do exercício legal. A do ilegal é uma questão de polícia, mas nós entendemos que se o Conselho não averiguar as denúncias, não fizer ele, Conselho, enquanto autarquia pública, a denúncia às delegacias de polícia, muito dificilmente nós teremos uma repressão adequada para que se possa coibir. E uma outra questão que a gente vê como muito importante é a orientação da própria população, que muitas vezes não sabe se aquele profissional, ele é realmente um profissional que está apto ao exercício da atividade ou não. Então, o que a gente recomenda é que quando a gente estiver na dúvida, procure o Conselho Regional de Odontologia, verifique se aquele profissional está legalmente inscrito no Conselho, para que possa ter um atendimento com maior tranquilidade. Mas nem todo mundo da população tem acesso, de repente, ao Conselho, ou seja, por telefone, o endereço, ou até mesmo pelo site, pelo e-mail. E aí, como fazer? Eu estou com uma dor de dente, ou então eu preciso procurar, preciso ter um cirurgião, a pessoa se costuma dizer, não é um dentista, mas é um cirurgião dentista. E como saber que, de repente, eu vou citar um exemplo, na Avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife, existem vários prédios ali com vários consultórios. Como saber se todos ali estão legalizados, se são bons profissionais, se oferecem um serviço de qualidade? Bom, na realidade, o Conselho vai ser proativo, nesse sentido, exatamente, de fazer a fiscalização e fazer essa verificação. Não resta dúvida, no entanto, que o Estado de Pernambuco tenha uma grande extensão territorial, o que dificulta bastante esse trabalho, inclusive, vem sendo feito já há bastante tempo pelo próprio Conselho. Mas não resta dúvida que há necessidade de que seja implementado. O que a gente procura orientar a população é que, na dúvida, procure o Conselho para, justamente, se informar adequadamente sobre aquela possibilidade. Agora, não resta dúvida que há possibilidade de que ocorra, mesmo assim, o exercício legal, a gente sabe que isso é uma possibilidade bastante grande. E mesmo até na questão da prótese, como eu lhe disse anteriormente, o técnico de prótese dentária pode realizar o atendimento, não do paciente, mas sim, sob a orientação do dentista, a confecção em laboratório da prótese. E a gente sabe que a população acredita, muitas vezes, não é incomum nós escutarmos no consultório, que quando a gente faz a proposição de um tratamento protético, ele faz, ah, o senhor também é protético? Quando, na realidade, o cirurgião dentista é quem supervisionaria o trabalho do técnico de prótese dentária. O que ocorre muito é que, às vezes, as pessoas vão direto ao protético. Exatamente. Não passam pelo cirurgião dentista. Não passam pelo cirurgião dentista. Existe hoje uma questão que é bastante forte, culturalmente, de se buscar muito o especialista. Quando, na realidade, a gente deveria procurar, primeiro, um clínico geral, que vai fazer uma triagem e encaminhar, posteriormente, a um cirurgião bucomaxilofacial, a um endodontista, aquele que faz o tratamento de canal, ao periodontista, aquele que faz o tratamento de gengiva. São 19 especialidades odontológicas e é justamente esse o papel do especialista. Tratar aquele tipo de procedimento que é o maior estudo, o maior recurso, por parte do clínico geral, que já ficou ali adstrito àquela atuação no diagnóstico e nos tratamentos mais simples. Professor Bermido, o senhor ia complementar? Não, eu vejo que a questão de fiscalização em registro profissional é no conselho. Não há outra forma de uma pessoa, se tem dúvida sobre um cirurgião dentista, vá ao conselho, porque ele está lá devidamente cadastrado e tem todo o seu histórico. Então, seria mais recomendado. E, naturalmente, como em qualquer profissão, ninguém vai para um profissional sem conhecer o outro. Então, sempre há uma recomendação. Agora, quanto ao exercício e ao preparo do cirurgião dentista, olha, a odontologia, são cinco anos de profissão, de dedicação exclusiva. Então, um profissional, ele passa por um preparo de fisiologia, de anatomia, de farmacologia, de terapêutica, de clínica médica, de clínica odontológica. São cinco anos de faculdade. Cinco anos de faculdade. Então, essa pessoa é preparada porque a odontologia, você começou o programa, a saúde começa pela boca. Eu diria, não há saúde geral sem saúde bucal. Uma coisa complementa a outra. Então, o que é que ocorre? Então, um cirurgião dentista, ele tem que entender de doenças sistêmicas. Então, isso, um tratamento de odontologia, ele pode envolver a aplicação de anestésicos locais, de antibióticos, de anti-inflamatórios, de analgésicos, que interfere no sistema nervoso central, interfere no sistema cardiovascular. Então, tem que ser uma pessoa preparada. Porque, se não, com uma droga, digamos, numa superdosagem, ele pode matar uma pessoa. É muito sério. Bastante. Como fica o interior do Estado? Quem está na região metropolitana, a gente acaba acreditando que tem acesso, tem um acesso mais fácil às informações, ao conselho, a consultórios que são de credibilidade, profissionais com credibilidade. Mas quem está no interior do Estado? Esse é um grande desafio do conselho e aquilo que a gente pretende implementar a partir do dia 17 na nossa gestão. É a interiorização da odontologia. Nós temos, hoje em dia, delegacias apenas nas cidades de Caruaru e Petrolina. Não resta a menor dúvida que há necessidade de representação em um maior número de cidades. Até porque o que ocorre de exercício legal aqui na cidade de Recife é muito comum. Mas no interior também. Sendo que lá há um agravante ainda maior. Porque no caso de um cirurgião dentista fizer uma denúncia aqui em Recife, ele acaba passando despercebido dentro da população. Nas cidades do interior, muitas vezes isso não acontece. E o que é pior, às vezes até mesmo, com o próprio acobertamento de pessoas que se beneficiem, principalmente em zonas rurais, do atendimento daquele que vai, de alguma forma, prestar atendimento à população mais carente, que muitas vezes não teve acesso a um cirurgião dentista. Não por falta até do profissional, mas até por falta do acesso mais fácil nessas condições que a gente sabe que ocorrem nas cidades do interior. Quantos profissionais entram no mercado a cada ano, lá na FOP, saem formados? A faculdade de odontologia são 100 pessoas, 80, 90 por ano. Eu gostaria de registrar que a faculdade de odontologia de Pernambuco, ela pertence à Universidade de Pernambuco, o qual faço parte e que nós preocupados, eu diria, a reitoria, junto com, porque era uma universidade estadual, junto com o governo do estado, se preocupou em organizar também uma faculdade de odontologia na região do sertão. Toda aquela região de Arco Verde, nós vamos, temos uma faculdade de odontologia para formar profissionais, melhorar a saúde bucal. Existe uma carência, não só de fiscalização, mas de atendimento. A população é desassistida e sofre. Então, pensando nisso, o governo, junto com a reitoria, criou a faculdade de odontologia do campus de Arco Verde, e que toda aquela região está sendo beneficiada através, não só dos alunos, que são formados, mas a população, e também do emprego, porque cria vagas de professores e concursos, e é um sistema, a educação, eu digo, revoluciona o mundo. Agora, acontece muito o seguinte, muitos profissionais, isso de várias áreas, esses profissionais não querem trabalhar no interior do estado, porque você está indo para cidades menores, todo mundo procura os grandes centros, até em função dos altos salários. Aí, se cria uma faculdade dessa no interior, isso é ótimo, maravilhoso, porque você vai começar a suprir uma deficiência do interior. Mas a qualidade dessa faculdade de ensino e tudo, ela é a mesma do que se tem aqui no Recife, na região metropolitana? Eu gostaria de responder, porque eu participei ativamente disso, e o que ocorre? Montar uma faculdade não é fácil, mas ter a coragem de criar é uma atitude difícil, e você vai melhorando com o tempo. Aquela região, eu diria, estava desassistida. Então, na hora que a gente criou essa estrutura, então, o que é que ocorre? Ela vai melhorando a cada dia. Outra coisa, os profissionais entram por concurso público, e há uma seleção pública, então a seleção pública, ela é competitiva, são pessoas melhores que entram. E nós fizemos um estudo prévio. A faculdade de odontologia da Universidade de Pernambuco, aqui em Camaragibe, 35% dos seus alunos eram no interior. E imagine só um aluno que muitas vezes é pobre, está distante da sua família, vim morar em Recife. Tem os custos, os gastos de manutenção, de alimentação muito alto. Dos alunos que entraram lá, que foram 20 alunos, nós tivemos um cuidado de colocar um número pequeno, porque a faculdade estava iniciando, enquanto aqui entram 100, lá só entra 20. Nós observamos o quê? Que 19 é da região de todo o Agreste e Sertão. Apenas tinha uma pessoa de Olinda. Então veja que há uma necessidade de fortalecer o interior do Estado do ponto de vista da saúde. E a gente espera que esses profissionais, quando se for, que eles voltem para as suas regiões para atuarem lá, né? Certamente. Nesse aspecto, eu concordo com o professor Belmiro, inclusive ressaltando a importância da faculdade do interior, porque eu trabalhei 10 anos na faculdade de acesso. E o que a gente percebia, lá tem o curso de odontologia, entre outros, e o que a gente percebeu muito claramente é que há uma fixação mais fácil quando ele é formado no interior. Uma preocupação, e aí fico também bastante satisfeito em saber, é da qualidade das faculdades. Não apenas do pessoal do corpo docente, mas principalmente das tecnologias, que muitas vezes a gente sabe que o recurso público é escasso e há uma necessidade realmente hoje de que informa, principalmente na área da saúde, especificamente no nosso caso da odontologia, de que essas tecnologias, elas sejam colocadas à disposição do estudante. Não que ele apenas possa atuar dentro e com as tecnologias, muito pelo contrário, ele tem que ter o conhecimento geral. Mas há uma necessidade de que ele realmente se capacite para que ele possa prestar o mesmo atendimento que é prestado aqui em Recife, em qualquer cidade do interior, em qualquer cidade do país. Bem, e até que ponto a água gelada faz maus aos dentes? O que é melhor, fita ou fio dental? Não saia daí, a gente volta depois do intervalo. É rapidinho. Será que boa parte da população brasileira perdeu a capacidade de mastigar os alimentos e de sorrir com naturalidade? Os cuidados com o dente e a boca. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. Aqui ao meu lado, Rogério Zimmermann. Ele é professor de odontologia legal da Universidade Federal de Pernambuco e que em março assumirá a presidência do Conselho Regional de Odontologia do Estado. E Belmiro Vasconcelos, ele é diretor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, que faz parte da UPR. E eu, a gente, nós começamos o programa, eu sou bem, também frisou na primeira parte, falando que a saúde começa, a saúde do corpo, né? Começa pela boca. E eu queria saber quais são as doenças que surgem quando não escovamos bem os dentes, quando não cuidamos dos nossos dentes, quando não temos a preocupação com a nossa boca. Bem, as doenças mais prevalentes que existem, existe a cárie dentária, a doença de gengiva, mas existe, por exemplo, a questão do câncer bucal, as doenças infecciosas, abscessos, outros tipos de doenças, como cistos, tumores, isso tudo pode existir dentro da boca. Então, é preciso ter, eu diria, uma avaliação constante de uma pessoa pelo cirurgião dentista. Eu sempre recomendo, a pessoa tem uma hipertensão, a pessoa não vai pelo menos uma vez a um ano a um médico, a cada seis meses, para ver sua hipertensão? Então, é recomendável que uma pessoa vá a cada seis meses a um cirurgião dentista, por quê? Porque a pessoa mastiga todo dia, come todo dia, às vezes não limpa os dentes bem e às vezes aparece uma determinada doença em decorrência disso. Então, eu vejo que há uma necessidade de trabalhar em cima da prevenção. E as doenças que vêm em consequência da falta de higienização dos cuidados com a boca, com os dentes, ela não reflete somente aqui na boca, ela pode estourar em qualquer parte do corpo. Exato. Existe, infelizmente, uma cultura de que o dente, quando ele tem algum problema, você simplesmente arranca o dente e resolveu o problema, quando na realidade não é isso. Existe um estudo do Encore que comprova que 40% dos casos de endocardite bacteriana são em decorrente de focos infecciosos que não foram tratados adequadamente. Ou seja, o indivíduo pode chegar à morte. E por que não teve o diagnóstico prévio de um tratamento que havia necessidade de ser realizado. Pode haver várias outras infecções porque o dente não está separado do organismo. Existe dentro da nossa circulação um contato e muitos dos micro-organismos que entram ali para uma cavitação de cária, um dente que está acariado, eles poderão atingir outros órgãos e se instalando lá essa bactéria, esse micro-organismo, enfim, poderá provocar uma doença à distância que muitas vezes não foi diagnosticada, não foi tratada, podendo ser prevenida. É aquelas vezes a história assim, que às vezes você sabe que tem uma cárie, você sabe que tem um fufu, tal com um furinho do dente, dói quando bate uma água gelada, quando você vai escovar, ou quando toma qualquer líquido quente, mas você vai deixando para lá. Não, não está doendo tanto, vou deixando, vou deixando, vou deixando. Isso na realidade pode sair. Vale trazer um problema no dente, mas isso pode recasentar problemas no corpo. Certamente, porque na realidade, a maioria, a cárie, as doenças, ela causa uma morbidade, mas ela pode causar uma mortalidade. Numa prevalência menor, mas pode. Então, uma pessoa, por exemplo... Mas as pessoas não acham que por causa de uma dor de dente, de um problema no dente, ela corre o risco de morrer? Pode, uma pessoa pode morrer porque, por exemplo, ele poderá ter um abscesso, ele poderá ter uma celulite para o pescoço, uma mediastinite para o tórax. Ele pode ter vários, além de uma sepsemia. E uma coisa muito importante é o tipo do paciente, a saúde geral do paciente. Então, uma coisa é um paciente que está saudável, outra é um paciente que está imunodeprimido. Então, um foco dentário, uma infecção dentária no imunodeprimido pode levar a uma morte. E ele requer um atendimento rápido. Brasil, Pernambuco, a cidade do Recife ainda são lugares que, no passado, se dizia muito que o Brasil era o país dos desdentados. A gente pode dizer que essa frase ainda vale para o país, ou então para o Nordeste, para o estado de Pernambuco, para a cidade do Recife? Eu, particularmente, prefiro dizer que não, que o Brasil não é mais o país dos desdentados. A gente percebe que as políticas públicas que foram adotadas no Brasil em anos recentes modificaram significativamente os resultados. Não resta dúvida, no entanto, que ainda há muito a progredir, porque tanto na questão do investimento como na própria questão cultural. Não se muda comportamento apenas em uma, duas décadas. Isso é ao longo de muitos e muitos anos, através da educação continuada, tanto de profissionais e ex-profissionais, especificamente, transmitindo à população. Eu me lembro que, quando eu era estudante, não era incomum chegar a um paciente e dizer doutor, eu quero arrancar esses dois dentes da frente para colocar uma prótese, porque, culturalmente, era bonito colocar uma prótese em algumas situações até com friso dourado. Era uma questão cultural. Hoje, a gente percebe que, depois de um trabalho que foi feito por várias gerações de dentistas, que isso não é mais tão comum como foi no passado. Então, eu acredito que a gente está no caminho correto de fazer com que a odontologia seja entendida pela população como parte do organismo, no dente, não é simplesmente extrair, não é uma questão apenas estética, não é uma questão da mastigação, é uma questão de todo o organismo que vai funcionar adequadamente quando você tem a dentição perfeita, quando você tem condição não só de sorrir, mas também de se nutrir adequadamente e falar adequadamente. Enfim, são várias as funções que têm a aplicação, os dentes à boca e os seus anexos. Professor Belmiro, fio ou fita dental? Olha, eu recomendo, quando você escova um dente, você com a escova escova a faceta visível, digamos assim, a parte visível. Então, tem aquela parte intermediária. Aquela parte intermediária, a escova não tira o alimento. E ali tem micro-organismo que vai formar a cárie. Então, o importante é você utilizar, digamos, ou uma fita ou um fio que ela possa levar e remover e fazer a limpeza, eu diria, da interface do dente. Isso é o que é importante fazer. Muita gente usa o palito de dente. Isso é um perigo. O palito de dente, ele não limpa e ele ainda pode perfurar a gengiva e causar um abscesso. Nossa! Aumenta o problema de não limpar e ainda cria um problema mais grave que é o abscesso. Exatamente. O palito, ele pode perfurar a gengiva que é tecido mole. Então, ele pode, quando você leva uma furada no dedo, não dói. Quando você leva uma furada na gengiva, pode doer do mesmo jeito. E doer mais ainda. Exatamente. A limpeza da língua, ela é essencial. É essencial porque diminui o mau hálito e fica uma espécie de uma região, a gente chama, fica uma região com sabor, engrossada e, consequentemente, algumas escovas já vêm no seu, na parte oposta, alguma parte mais áspera para que você possa fazer a limpeza. Eu recomendo que a pessoa não faça só a limpeza da língua, mas das bochechas, porque a halitose, ela pode ser de origem bucal, pode ser da cárie, do problema de gengiva, do problema da boca, pode ser de sinusite, de problema gástrico, várias origens. Daí a importância, por cumprimentar, da importância de procurar realmente um clínico geral para que ele possa, inclusive, ensinar, de acordo com a necessidade de cada paciente, se é o fio, se é a fita, qual é o tipo de escurva que deve ser utilizado. E como usar o fio e a fita? E como usar o fio e a fita? Porque muita gente pega o fio, coloca entre o espaço interdentário e faz esse movimento de vai e vem, o que ele está indo contra as fibras da gengiva, causando, inclusive, uma lesão na gengiva. Então, é muito importante a informação e a educação, porque cada caso, especificamente, uma pessoa que está fazendo, por exemplo, tratamento ortodôntico, ele precisa de recursos de higienização, por exemplo, como escova interpróximais, quem usa prótese, prótese fixa, principalmente, também existem mecanismos especiais que devem ser orientados pelo profissional. Quem está usando o aparelho, que vê uma orientação totalmente diferente, mas o importante é fazer. Agora, quando a gente está falando da limpeza da língua, o brasileiro, de uma forma geral, ele não tem esse hábito. Há muito incentivo, até mesmo, por parte do governo das campanhas, ensinar a escovar, a escovação, escovar os dentes após as refeições, mas a limpeza da língua é essencial também. É porque eu encaro a odontologia e os problemas dela como uma questão funcional, estética, e eu, como disse, laboral. Escutem, vejam, onde se arruma um emprego ou um trabalho se você faltar dois dentes da frente? De jeito nenhum. você não consegue. O primeiro sorriso não consegue. Então, o que eu quero dizer é que, hoje, as políticas governamentais, elas têm que atingir forte e investir no profissional de odontologia, no emprego, porque está investindo na nossa população, para que ela possa mastigar bem, para que ela possa aproveitar os alimentos, para que possa ter saúde da boca, mas também saúde sistêmica, ela possa ter estética, ela possa ter emprego, ela possa falar melhor, porque o problema da boca também dá um problema de infonação. Agora, também quero registrar aqui um programa muito importante que o governo federal colocou, que é o Brasil Sorridente. Brasil Sorridente. Melhorou muito. Agora, precisa muita coisa a fazer, principalmente no interior. E eu creio que... Quando o senhor fala que precisa muita coisa, cite um exemplo do que precisa. Eu vou dizer o que precisa. Expandir. Precisa expandir para o interior. Precisa mais dinheiro, porque o tratamento é caro. Então, consequentemente, mas a população precisa, afinal, a gente paga imposto para que se reverta em benefício. Eu gostaria de discordar um pouco. Eu acredito que há realmente a necessidade de investimento, mas eu vejo que há uma necessidade muito grande de fiscalização. Porque muitas vezes há o desvio do recurso que deveria ser destinado à aplicação da saúde bucal, e que, infelizmente, a gente assistiu agora recentemente, várias prefeituras que não fizeram seus sucessores ou não fizeram a sua reeleição, demitiram, não só profissionais da odontologia, mas de várias áreas, e não houve, efetivamente, por parte dos poderes constituídos, a ação devida contra essas ações. Então, há uma necessidade de que se faça fiscalização também. Não resta dúvida que a implantação de mais recursos é fundamental. Mas a fiscalização dos recursos que hoje são destinados à saúde pública, eles são muito importantes que sejam efetivamente fiscalizados. E tem que haver uma campanha melhor ainda, porque, por exemplo, se há o incentivo e a orientação para que as crianças, os adultos, todos escovam os dentes. Por exemplo, o Nordeste vem enfrentando o problema de água, há quase um ano que essa questão se agravou. Não tem água para beber, para cozinhar, para tomar banho, para dar para o gado, vai ter água para escovar os dentes. Piorou, né? Se diz que, em algumas regiões, o índice de pessoas com cárie diminuiu porque se colocou o flúor. O flúor na água. E o flúor na água aqui no Nordeste, em Pernambuco, não é uma coisa que acontece com frequência. Exato. A gente tem os problemas, naturalmente, a gente está vivendo aí, infelizmente, uma situação difícil com a seca, mas não resta dúvida que grande parte da população que poderia ser atendida com água floretada não está sendo. E essa também é uma campanha que a gente pretende implementar junto ao governo do Estado, que a gente percebe que tem um compromisso muito grande com a atuação na área da saúde para que, justamente, a gente possa melhorar essa condição da população. Ok. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, mas a gente, rapidinho, o senhor toma aposta com o presidente do Conselho Regional dia 17 de março. Isso. 17 de março é a data do processo administrativo. Então, boa sorte que o Conselho possa estar fiscalizando e levando a caravana da saúde bucal para o interior do Estado. Obrigado. Professor Belmiro, rapidinho, agora, no final do mês, em inscrição, lá na faculdade para começar o serviço de atendimento odontológico. A Universidade de Pernambuco pertence ao Estado de Pernambuco e tem um compromisso com a sociedade. Então, o tratamento lá, existe um tratamento contínuo e as pessoas se inscrevem e, naturalmente, a depender do tipo de tratamento, porque o preparo com os alunos depende do grau de complexidade. E se vai atendendo à medida que as pessoas chegam, nós colocamos aí os telefones. A inscrição começa quando? Não, em fevereiro. Em fevereiro. O telefone está aparecendo, vai aparecer aí embaixo, né? Que as pessoas podem ligar para poder conseguir o atendimento. Exatamente. Ok, gente, o Ponto de Vista está terminando. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com barra programa Ponto de Vista e pelo Twitter você pode mandar seu recado para arroba ponto de vista 04. Uma ótima noite de sábado no excelente domingo e a gente se encontra aqui no próximo fim de semana.